Olá, você que acompanha meu canal no YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos resolver a oitava questão da prova de matemática, parte discursiva do IME 2013. São dadas duas matrizes A e B, tais que A vezes B é 5, 11, 11, 25, e B vezes A é x, 14, 14, y, com x e y reais e x maior que y. A questão pede, determine A, os valores de x e y, B, as matrizes A e B que satisfazem as equações apresentadas. Então, vamos à resolução. Claramente, as matrizes A e B não comutam. Como assim? O resultado de A vezes B é diferente do resultado de B vezes A. Porém, existem duas propriedades que se mantêm mesmo quando as matrizes não comutam. A primeira é com o uso do teorema de Binet, porque o determinante de A vezes B é igual ao determinante de B vezes A, certo? Mesmo que o produto AB seja diferente do produto BA. Isso porque o teorema de Binet diz que o determinante de A vezes B é determinante de A vezes determinante de B. E o determinante de B vezes A é determinante de B vezes determinante de A. Então, embora não haja comutatividade entre as matrizes, certo? Há comutatividade entre o produto de números reais. Então, o determinante de A vezes determinante de B é o mesmo que o determinante de B vezes determinante de A, certo? Assim, o determinante de AB a gente descobre que é 4. E o determinante de BA a gente descobre que é XY menos 196, né? Esse menos o produto desse. Então, como isso deve ser igual a 4, a gente determina que X vezes Y seja 200. Beleza. Outra propriedade que se mantém, embora o produto não seja comutativo, é o traço. O traço de A vezes B é o mesmo traço de B vezes A. Para quem não lembra, o traço é a soma dos elementos da diagonal principal. Aqui tem uma ilustração para o caso 2x2. Você vê que o produto AB, certo? Embora seja diferente do produto BA, possui traço igual. Quando você soma aqui os elementos da diagonal principal, você vê que são iguais, certo? Então, utilizando essa propriedade que se mantém no produto de matrizes, o traço de A vezes B é o traço de B vezes A, a gente pode somar os elementos da diagonal principal das matrizes aqui e igualar. Então, X mais Y é igual a 5 mais 25 é igual a 30. Então, X vezes Y é 200, X mais Y é 30. A solução é facinha. Você encontra X igual a 20, Y igual a 10, ou X igual a 10, Y igual a 20. Só que ele quer que o X seja maior que o Y. Então, a gente fica apenas com a solução X igual a 20, Y igual a 10. Esse é o item A, que é razoavelmente fácil de resolver. Agora, o item B também é fácil, porém, dá um trabalho enorme. Mas vamos lá. Eu vou aqui explicar a ideia geral, tá? Eu não vou fazer todas as contas. Eu vou fazer apenas algumas, né? Se você tiver alguma dúvida, use aí a seção dos comentários. Bom, já encontramos que o X aqui é 20, ó, e o Y é 10, certo? Agora, temos que encontrar as matrizes A e B. Como eu disse, A vezes B é 5, 11, 11, 25. E B vezes A, agora a gente sabe que é 20, 14, 14, 10. No lugar do X, eu já botei o 20. No lugar do Y, eu já botei o 10. A gente está aqui utilizando o resultado do item A, beleza? Bom, queremos encontrar A e B. Vamos começar trabalhando para encontrar o valor. Aliás, vamos começar trabalhando para encontrar a matriz A, certo? Aqui, A vezes B é 5, 11, 11, 25. Está aqui. Multiplicando aqui pela direita, pela matriz A, aparece B vezes A, porque entre o produto de matrizes, você pode utilizar a propriedade associativa, né? Então, você tem A vezes B vezes A. Você pode entender como A que multiplica o resultado de B por A, certo? E do lado direito aqui, eu repeti essa matriz, coloquei o Azinho aqui que a gente está multiplicando pela direita. A gente tem que ter esse cuidado na multiplicação de matrizes, né? Você está multiplicando pela direita ou você está multiplicando pela esquerda, porque, como a gente sabe, o produto não é comutativo. Nem sempre as matrizes comutam, certo? Porém, o produto de B por A, a gente sabe que é 20, 14, 14, 10. E a gente substitui bem aqui, certo? E esse cara está aqui. O que a gente ganha? A gente ganha aqui uma equação na qual a incógnita é a matriz A, certo? E para determinar essa matriz, não tem jeito, tem que trabalhar. A gente faz a matriz A como sendo da forma ABCD e vai atrás de encontrar o valor de cada letrinha, do A, do B, do C e do D, certo? Então, o que eu fiz aqui foi substituir a matriz A por ABCD, né? Do lado e do outro. Realizei a multiplicação dessas duas matrizes. E temos aqui uma igualdade de matrizes que vai nos fornecer esse sistemazinho aqui, muito agradável, quatro equações, quatro incógnitas, homogêneo, portanto, admite solução. Só que a solução homogênea, todo mundo igual a zero, não interessa a gente, já que a gente sabe que o determinante da matriz A deve ser diferente de zero. Mas a gente sabe que o determinante da matriz A tem que ser diferente de zero, senão, aqui também seria zero. É o teorema de Binet. Bom, como é que eu obtive esse sistema? Comparando os caras que estão aqui na mesma posição. Por exemplo, olha esse cara aqui, ó, e esse aqui, certo? Ó, 14A está aqui. Aqui tem 10B, aqui tem 5B, são iguais. Passando 5B para lá, vai menos 5B, mais 10B, mais 5B, certo? Esse 11 aqui, ó, esse termo é igual a esse. Passando esse 11D para o outro lado, vem menos 11D, né, igual a zero. Isso foi da comparação desse cara com esse. Então, eu comparei esse com esse, o resultado está aqui. E todos estão aqui, são 4 comparações, certo? Esse sistema aqui, a gente tem que resolver. E o método que eu escolhi foi o escalonamento, certo? Só que quando o sistema é muito grande, assim, às vezes, até quando é 3x3, eu prefiro utilizar, assim, a notação matricial. Então, essa coluninha aqui, ó, nela você tem os coeficientes do A, certo? Nessa aqui, os coeficientes do B, e assim vai. Veja que em cada linha tem pelo menos um zero, né? Isso acontece porque em cada linha está faltando pelo menos uma das incógnitas. Tipo, aqui tem A, B, C, mas não tem o D, por isso que no D é zero. Aqui tem A, B e D, mas não tem o C, por isso o C é zero. E assim vai, certo? O sistema escrito nessa forma aqui é apenas para que a gente não tenha um trabalho de ficar escrevendo as letrinhas do lado, e a gente se concentra só nos coeficientes, que são a parte mais importante para a resolução por escalonamento. Então, vamos proceder nesse sentido, né? Lembrando que a matriz A é A, B, C, D, a gente está querendo encontrar o valor de cada letrinha dessa. A gente pegou o sistema que se originou daquela comparação entre matrizes e escreveu na forma matricial. Agora, substituindo a segunda linha pela sua soma com a primeira linha previamente multiplicada por menos 14 e 15 avos. O que significa isso? De onde é que veio esse número? Bom, para explicar isso, você tem que estar familiarizado com o produto de matriz. Não, você tem que estar familiarizado com o que? Com o escalonamento, certo? Porque para escalonar uma matriz, a gente deseja que esses caras aqui, abaixo desse primeiro termo da primeira linha, sejam todos iguais a zero. E a gente pode fazer o que? Substituir uma linha pela sua soma com outra linha previamente multiplicada por um número, entendeu? Não, é porque você ainda não estudou o suficiente o escalonamento de matriz. A gente vai multiplicar essa linha aqui por menos 14 e 15 avos, porque dessa forma, esse primeiro elemento aqui vai cancelar com esse 15, vai ficar só menos 14. Quando a gente substituir essa segunda por essa primeira, multiplicada por menos 14 e 15 avos e somada com ela, vai zerar, que é o que acontece bem aqui. Tipo, esse cara vezes o 14 dá menos 196 e 15 avos. Quando eu somo com 5, dá isso aqui, dá essa fraçãozinha. Aí a gente vai fazendo isso. A terceira linha, eu substituí pela sua soma com a primeira previamente multiplicada por menos 11 e 15 avos. Então, quando você multiplica essa primeira por menos 11 e 15 avos, o primeiro elemento aqui, ao ser multiplicado por menos 11 e 15 avos, dá quanto? 15 e cancela com 15, dá só menos 11. Que aí, quando eu somar aqui com a terceira, vai zerar esse cara. Por isso que tem um zero e um aqui. Entendeu? E a gente prossegue assim. Por exemplo, aqui, menos 11 e 15 avos vezes zero é zero. Mais menos 14, menos 14, que é o que você tem aqui. Na quarta linha, eu não mexi, porque o seu primeiro elemento já é zero. Então, para escalonar, a gente queria que todo mundo abaixo desse 15 ficasse zerado. Agora aqui, a gente vai passar para zerar esses dois termos aqui. Esse e esse. Não é assim o escalonamento? A gente vai atrás de uma matriz triangular? Então, prosseguindo, temos o quê? Aqui foi o que a gente encontrou naquelas primeiras etapas. Certo? Agora, para zerar esse cara aqui, a gente multiplica a segunda linha por menos 14 e 11 avos e soma com a terceira. Aí, zera esse cara aqui. Está vendo? Zerou. Só que, ao fazer isso, quando a gente soma aqui com a terceira linha, acaba zerando todo mundo. O que significa que essa terceira equação aqui não nos traz nenhuma informação significativa para a resolução da questão. Ela acaba sendo equivalente a essa linha aqui. O mesmo acontece quando a gente vai atrás de zerar esse elemento aqui. A gente multiplica essa segunda linha por quanto? 15 e 11 avos e soma com ela. Quando a gente faz isso, acaba zerando todo mundo aqui. O que significa que o sistema original é dessa forma aqui. Ele é equivalente apenas a essas duas linhas aqui. Esse 15 é o coeficiente do A, o 14 é o coeficiente do B, o 11 é o coeficiente do C. Na verdade, menos 11. No D não tem aqui, zero D. Certo? E essa segunda linha aqui, temos coeficientes apenas para o B, para o C e para o D. Não tem nada de A aqui. Esse sistema é claramente o quê? Indeterminado, né? Para resolver um sistema indeterminado dessa forma, mas a gente parametriza. Se você jogar o D para o outro lado, o sistema continua indeterminado. Então, a gente joga o C também e trabalha com D e C como sendo parâmetros. É o que a gente faz. Isso significa que o sistema original é equivalente a esse sistema aqui. Esse sistema é indeterminado para exibir uma solução geral. Vamos parametrizar, fazendo o C igual a λ e o D igual a μ, onde λ e μ são números reais. Então, jogando esses caras para o outro lado, o sistema passa a ser determinado uma vez que seja feita a escolha dos parâmetros λ e μ. Se você escolhe um valor para λ e outro valor para μ, o sistema passa a ser determinado e você encontra A e B. Certo? Esse sistema aqui é fácil de você resolver. Passar esse cara aqui dividindo, né? Arrumar a casa e ficar com B igual a isso aqui. Uma vez que você determina B nessa equação, joga nessa aqui e encontra o valor de A. Então, A é isso aqui e B é isso aqui. Certo? Lembrando que a gente estava atrás de encontrar A, B, C e D para poder determinar a matriz A. Mas a gente acabou vendo que A, B, C e D não são determináveis assim de forma única. Mas sim o sistema é indeterminado. Então, a gente tem essa parametrização. Certo? Como é que ficamos? Ficamos com A dessa forma aqui. A, B, C e D. Veja que o A é esse valor aqui, 14.000 menos 5λ sobre 11. O B é esse, o C é esse, o D é esse. Certo? A gente não pode esquecer que o determinante de A deve ser diferente de zero. A gente sabe que o determinante de A é diferente de zero. O teorema de Binet nos ajudou a ver que o determinante de A vezes o determinante de B é, no caso, igual a 4. Então, o determinante de A não pode ser zero. Isso é importante porque vai que a gente escolhe parâmetros aqui de maneira que o determinante de A seja nulo. Não pode. O determinante de A tem que ser diferente de zero. Então, a gente tem uma condição sobre os parâmetros para que isso aconteça. A gente calcula o determinante de A aqui nessa linha. Certo? Eu anotei aqui que o determinante de A é isso aqui. Esse produto menos esse produto aqui. Está aqui anotado o determinante de A. Como a gente quer que esse determinante seja diferente de zero, basta que o seu numerador seja diferente de zero, uma vez que o denominador é 11. Certo? Então, resolvemos 50% já do item B. Está cansado? Essa questão é trabalhosa. Agora que a gente vai para o cálculo da matriz B. A gente já determinou a A. Vamos determinar agora a matriz B. Para calcular a matriz B, veja que a gente sabe que B vezes A é o quê? 20, 14, 14, 10. Então, se a gente multiplicar aqui de um lado e do outro pela inversa de A, certo? E a gente tem a garantia que essa inversa existe, o que a gente encontra? A matriz B. Agora, como é que a gente tem a garantia que a inversa de A existe mesmo? A gente tem a garantia porque a gente está supondo que o determinante de A é não nulo. A matriz A tem entradas que satisfazem essa propriedade desse determinante ser não nulo. Bom, então, existe a sua inversa. Como é que a gente calcula a inversa de uma matriz? Bom, isso é o inverso do determinante da matriz que multiplica a transposta da matriz dos cofatores, que é aquela matriz na qual cada elemento é substituído pelo seu cofator. Por exemplo, o cofator desse cara aqui é µ. O cofator desse cara aqui é menos λ. Então, eu fui substituindo. O cofator desse cara aqui é esse aqui, né? Então, ele está aqui. O cofator desse cara aqui, você tira a linha, você tira a linha e tira a coluna, fica esse cara aqui. E menos ele, né? Por isso que aqui está na ordem inversa. 15.000 menos 14 λ sobre 11. Porque a linha aqui é 2, a coluna é 1. Então, dá ímpar, né? A soma da linha com a coluna. Você tem menos o determinante dessa parte aqui. Como só é um elemento, ele fica aqui. Bom, mas a gente quer a transposta disso. E multiplicar ainda pelo inverso do determinante da matriz A, que está aqui. 11 sobe, né? Essa partezinha desce. Por isso que você tem essa configuração aqui. Bom, encontramos a inversa da matriz A. Olha que beleza de inversa, né? E falta fazer o quê? Multiplicar por essa matrizinha aqui, né? 20, 14, 14, 10, para encontrar a matriz B. A gente faz essa multiplicação. Para não ficarem dizendo que eu não fiz nenhuma conta, vamos escolher uma dessas contas aqui para conferir agora. Qual que você quer? Bom, você não está aqui para falar. Então, eu vou escolher uma aqui no seu lugar. Pronto. Essa linha por essa coluna dá qual elemento? Linha 2, coluna 1, é esse cara aqui, né? Vamos verificar que isso aqui está certo. É esse cara por esse, ó. 14 vezes 11.000 vai ficar sendo o numerador, né? Quando eu multiplico esse cara por esse. E 10 vezes 11.000, né? Menos 10 vezes 11.000 vai ficar sendo o numerador quando eu multiplico 10 por essa fração aqui. O denominador é igual, basta repetir. Na soma dos numeradores, eu posso pôr o 11 em evidência, que foi o que eu fiz. Por isso que tem aqui 14.000, né? Que é daqui, dessa multiplicação. E menos 10.000, que é dessa multiplicação aqui, por causa desse sinal de menos. Vamos fazer mais um. Vamos fazer esse daqui. Esse cara aqui está em qual posição? Linha 1, coluna 2. Então, multiplicação da linha 1 com a coluna 2. Porque, vamos ver, pelo menos o mi, tá certo? 20 vezes 15, né? É o que vai dar o nosso mi, a parte do mi. 20 vezes 15 é 300, certo? O denominador vai se manter e tudo mais. Agora, desse outro cara aqui, vai vir a outra parte do mi, que dá 496. Será que dá mesmo? 14 vezes 14 é 196. Então, daqui vem 300 mi, daqui vem 196 mi, 496 mi. Agora, a parte do lambda. 20 vezes 14 é quanto? É 280. Então, temos aqui menos 280 lambda. E aqui, 14 vezes 5 é quanto? 70, então, menos 70 lambda. Então, 280 menos 280, menos 70, menos 350 lambda. Então, a gente verificou também esse cara aqui. Se você quiser, você verifique esse aqui e verifique esse aqui também. Bom, termina aqui, né? Determinamos a matriz B. Eu apenas verifiquei algumas contas aqui. É claro que mi e lambda são números reais satisfazendo isso aqui. Esse denominador não pode se anular. A gente já tinha isso já desde a hora que a gente determinou a matriz A. Beleza? Ó, questãozinha trabalhosa, hein? Pode ter alguma conta errada aqui, cara. Eu fiz esse vídeo aqui mais para transmitir, assim, a ideia geral da questão. Esse resultado bate com a resolução do Runway. Então, eu sempre confirmo com a deles. Na verdade, eu também trabalhei aqui utilizando as mesmas letras que eles utilizaram, né? Que é para ficar melhor aí para quem quiser confirmar com o trabalho deles. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode utilizar a seção dos comentários. Eu sei que esse vídeo aqui foi um dos mais trabalhosos que eu fiz. Então, pode ter alguma dúvida aí. Claro que eu não fiz todos os detalhes. Eu apenas expliquei a resolução de maneira geral. É isso aí. A gente fica por aqui. Eu espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!